Quando se visita uma cidade cosmopolita como Londres, é praticamente impossível escolher apenas um ponto turístico para uma reportagem. Mas nós optamos por um dos grandes destaques da capital inglesa, a London Eye. Ela já foi considerada a maior roda gigante do mundo, por conta dos seus 135 metros de altura e capacidade para 25 pessoas em cada uma das 32 cabines de vidro. Lá de cima, a gente tem uma vista linda da cidade, a começar pelas lindas pontes do rio Tamiza, que corta a cidade. Eu estive por lá e vou mostrar tudo para vocês. Acompanhem comigo! A London Eye é um dos pontos turísticos mais visitados em Londres, na Inglaterra. Trata-se de uma roda gigante diferente das que vemos em parques de diversões, pois ela possui grandes cabines de vidro que possibilitam uma vista quase que completa da capital inglesa. A London Eye fica posicionada ao sul do rio Tamiza, muito próxima ao Palácio de Westminster e apenas 425 metros do Big Bang. Essa proximidade rende um ótimo dia de passeio turístico. Mais de 2 milhões de pessoas visitam a London Eye todos os anos. Uma boa dica é, use sapatos confortáveis, porque você vai esperar por muito tempo na fila até conseguir entrar em uma das cabines. A London Eye gira tão lentamente, que não precisa parar para que os passageiros entrem e saiam das cápsulas. Ao entrar na cabine, aproveite cada um dos 30 minutos do passeio. São 135 metros de altura com uma vista incrível da cidade. E não se preocupe com o clima. Durante esses 30 minutos, chove, faz sol, chove de novo, faz sol, o que torna ainda mais imprevisível a delícia que é esse passeio na London Eye. E não se preocupe com o clima. E não se preocupe com o clima. A estrutura da London Eye é impressionante. São 32 cabines de vidro, cada uma com 10 toneladas de peso e com capacidade para 25 pessoas. Além das pontes que cortam a cidade, lá de cima é possível ver o Big Bang, a St. Paul's Cathedral, o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster. Certamente um passeio imperdível. Nos dias mais ensolarados, é possível alcançar uma visibilidade de 40 quilômetros ao redor da London Eye, o que proporciona vistas panorâmicas impressionantes da cidade. A ideia para a Millennium Wheel, ou Roda do Milênio, foi materializar um símbolo londrino para o novo milênio, que iniciava-se no ano de 2000.